Família, mano, é o seguinte, como vocês podem ver, mano, eu tô fazendo minha mala e, bom, eu vou fugir da cidade, mano, sim, exatamente, eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, tá ligado, mano, só que, bom, o Ron, ele não sabe disso, mano, e eu preciso ir junto com ele, mano, eu sei que ele vai sair daqui entre 10h30 e 11h, tá ligado, e tipo, mano, eu tenho até esse horário pra fazer minha mala, agora é só 9h, mano, então eu tenho até 11h pra fazer minha mala e ir junto, mano, só que como que eu vou ir junto, mano, eu acho que quando ele me vê com a mala, tá ligado, e tudo mais, tipo, ver tudo pronto, ele não vai dar pra trás, tá ligado, porque, mano, aconteceu as paradas aí que ele vai ter que fugir, mano, eu não vou ser louco de ficar aqui também não, tá ligado, mano, tipo, eu vou ir junto porque, mano, a Fiorina ameaçou ele e ela é muito capaz de ir atrás de mim, tá ligado, então eu acho que eu vou ser obrigado a ir junto, mano, infelizmente, tá ligado, só que é pra um bem, mano, tá ligado, é pra um bem, eu não sei pra onde que ele vai, eu não sei o que que ele vai fazer, mas eu vou ir junto, mano, tá ligado, eu vou ir junto, eu tô arrumando minha mala aqui, minhas coisas, tá ligado, vou ter que levar os tênis, todos os bagulhos, enfim, tô arrumando tudo aqui porque eu vou ir junto de jeito, de qualquer jeito eu vou ir junto, tá ligado, porque eu não quero ficar aqui, porque além de tudo isso, mano, eu sou o alvo principal, tá ligado, se eles vierem pra cá e não encontrar o Juan, mano, eu vou ser o primeiro cara que eles vão vir atrás, tá ligado, então eu acho que eu tenho que ir junto, mano, entendeu, eu tenho que ir junto porque aqui eu não posso ficar de jeito nenhum, vou terminar de arrumar a mala aqui, mano, vou ligar pro Juan, fazer alguma coisa pra ele, sei lá, mano, vir aqui na frente antes de viajar, eu quero falar com ele quando ele chegar aqui, mano, eu entro pra dentro do carro com mala e tudo, já guardo a mala, já falo que vou junto, porque aqui eu não vou ficar, tá ligado, mano, aqui eu não vou ficar de jeito nenhum, mano, enfim, vou terminar de arrumar minha mala aqui, vou tomar um banho, me arrumar e ligar pra ele, mano, pra ele antes dele viajar, ele passar aqui, tá ligado, e quando ele estiver vindo pra cá, mano, eu gravo pra vocês, volto com vocês, porque de qualquer jeito eu vou ir junto com ele, bro, é isso, espero que tenha tudo certo. E aí, mano, tranquilo? Eu já fiz tudo, irmão, eu já fiz tudo, viado, tira essa ideia da cabeça, eu já fiz tudo, viado, já tá tudo pronto, não, eu não quero saber, vamos ali comigo, vamos ali, viado, abre aí pra mim, fazendo o favor. Irmão, eu não quero ficar aqui, irmão, é sério, eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui, mano, eu não quero ficar aqui, pelo amor de Deus, você sabe que... O que é isso? Ah, é um Fusca, viado. Irmão, você sabe que se eu ficar aqui, mano, se eu ficar aqui, eu vou ser o próximo que eles vão ir, eles vão vir atrás de tu, vão ver que tu não tá aqui, eles vão vir atrás de mim, irmão, e tu sabe muito bem disso. Você vai me botar em problema, mano. Não, mano, tu sabe muito bem disso, que ele vai vir atrás de mim, mano, olha aqui, eu já tô pronto, mano. Já tô com minhas malas, tá tudo feita, minhas roupas já tão tudo aí, mano, é só ir. Mas quem te mandou fazer isso aqui, mano? Tu já vai agora, já? Mano, eu vou agora, mano. A gente vai agora, irmão, vai, abre aí pra mim. Abre aí pra mim, faz favor. Mano, e teu pai, tua mãe, viado? Mano, eu já falei com ele, já tá tudo certo. Eu falei que você já sabia, mano, eu falei que você que me chamou. Tá vendo que você tá me botando? Irmão, já tá tudo certo, mano, já tá tudo certo, tá ligado? Só vamos, mano, só vamos, por favor, deixa eu ir contigo, mano. É sério, Juan. Mano, eu tô ligado que tá, é complicado, mas, mano, primeiramente, pra onde você vai, mano? Já sabe um lugar pra ir? Já. Pra onde? Não interessa, mano. Claro que interessa, mano, se eu vou ir junto, mano, não interessa muito. Você é louco? A ideia é essa de ir junto, mano. Pra onde que nós vai, mano? Pra onde que nós vai? Eu quero saber agora, mano, sem enrolação. A gente vai pra Londrina. O quê? É outro estado, mano, é outra cidade. Viado. Você é louco, mano, Londrina? É longe, viado. Não viaja, viado, não precisa de tudo isso. Vamos pra Itajaí, viado, aqui do lado, sei lá. Itajaí, lógico, aham, aham, tu fez as malas aí pra Itajaí. Londrina, mano. Londrina, você tá ligado que é Paraná, mano, a gente mora em Balneário, Santa Catarina. Eu sei, viado, é 700 quilômetros. Você é louco, viado, 700 quilômetros. Mano, se eu for pra Itajaí... Viado, meu pai, não sabe que eu vou 700 quilômetros, mané, enferrando? Então você não vai. Claro que eu vou, abre aqui agora, abre agora. Abre agora aí, viado. Mano, você é teimoso, né, viado? Você é teimoso, mano. Mano, eu quero... Não, você acha que eu vou ficar aqui, irmão? Você acha que eu vou ficar aqui? Você acha que eu vou ficar aqui? Os caras vão vir logo na minha rétima, irmão. Tá ligado, mano? Os caras já não gostam de mim. Bota essa porra no portal. Vai, vamos, vamos logo. Abre aí. Não quer nem abrir o carro, tá ligado, mano? Nossa, velho. Vamos, irmão, vamos, vamos. Para de enrolação. Eu vou ir junto contigo, eu não quero saber, eu não quero saber. Vamos junto. Tu quer viajar 700 quilômetros na chuva ainda. Tá chovendo? Tu não enche o meu saco, viado. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Para quantas pessoas com nós, viado? Não começa, viado. Eu não sei quanto tempo vou ficar. Tá, bota a minha mala aí fazendo favor. Ah. O braço. Sim, meu braço, né? Olha, mano. Irmão, vamos, vamos, vamos. A gente precisa esfriar a cabeça também. Ah, claro. Nem tem espaço para tuas coisas aqui, viado. Ah, tem sim, nós arruma. É pra já. Pelo amor de Deus, eu tubar, olha. E limpa essas rodinhas aqui, velho. Eu vou botar essas rodinhas sujas pra caralho dentro do meu carro. Limpa aí, fazendo favor. Você tá afogado mesmo, né? Meu caralho, velho. Eu pedi por favor ainda. Também esse chão aqui, tudo zoado. Tá, vai, 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 vai. Fazer o que, né? Nossa, que broma isso, cara. Pelo amor de Deus, olha. Com licença, minha mochila. Boa. Tá, e o que tu vai falar pro teu pai, pra tua mãe? Ah, eu vou falar que eu já viajei aqui. Vou falar onde que eu tô. Vou mandar localização e tudo. Vamos? Eu só quero ver a hora que o Nando descobri isso aqui, viado. 700 quilômetros, viado. Ah, mano, 700 quilômetros também... Eu não sabia que era 700 quilômetros, mas agora... Mas nem eu, nem eu. Agora que eu já tô aqui e minhas matas ali dentro, eu já vou. Depois a gente fala pra ele. Porque agora também já tá tarde, é 11 horas. Você é louco? Entra no carro. Vamos, eu vou entrar agora. Me fala um A na viagem, tá? Que importa que eu vou ir junto. Destranca aí, fazendo favor. Hã? Destranca aí, fazendo favor. É bom você não ir, né? Boa. Vamos, mano, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, já tá tudo certo. Só nós aí. Partiu. Ai, meu Deus, mano. É, família. Nossa senhora. Viado do céu. Tô falando, viado? Parou o trânsito, tudo, mano. Família, vocês não tão ligados, mano. A gente tá aqui na serra. É serra aqui, né, viado? Serra, mano. Nós tá na serra de Curitiba já, mano, tá ligado? Ó, os caminhoneiros tão todo mundo aí. Cê é louco, mano. Tivemos que parar aqui no meio da estrada, tá ligado, mano? Tá tudo parado, né, viado? Ó, vai tomar banho, mano. Não creio. Cê é louco. Eu vou dar uma caminhada ali pra ver como que tá. Tem que acontecer alguma coisa do tipo, mano. Porque, mano, a gente já tá um tempinho na estrada, gente. A gente chegou em Curitiba, tá ligado? A gente já saiu de bala, a gente chegou em Curitiba. Eu tô aqui no meio das carretas. Cê é louco, família. Ai, meu Deus, mano. Tá muito parado, tá ligado? Tudo, tipo... Mano, a gente tava vindo mó de boi do nada. Tudo parado, tá ligado? Meu Deus, mano. O bagulho vai até lá na frente. Ó lá. E não para, mano. Eu não vou subir essa Serra de Apé, mas nem fez, mano, tá ligado? Bom, eu vou voltar, mano. Que é mais garantido, tá ligado? Vamos ver o que a gente faz, mano. Porque provavelmente a gente vai ficar parado aqui muito tempo, tá ligado? Bom, cadê o Juan, mano? Cê é louco? Cadê o Juan? Deixou o carro que saiu. Meu, tá lá na frente já. Mano, cê é louco. Mano, o Juan vai e me deixa o carro todo aberto, tá ligado? Mano, que loucura, família. Tudo parado. Acho que a gente vai perder um bom tempo aqui, tá ligado, mano? Ah, mano, só de pensar que a gente tá aí... A gente tá fugindo da cidade e estamos perdendo tempo aqui parado, mano. Ah, é complicado, família. Nossa, mano, vocês não têm noção de quanto tá frio aqui, tá ligado? Mano, a gente tá indo pra Londrina. E, mano, já estamos na cidade de Curitiba, tá ligado? A gente já conversou um pouco mais. E, mano, a gente precisa esfriar a cabeça, tá ligado, mano? Porque, como o Alpame falou, mano, a gente tá vindo pra esquecer tudo e esfriar a cabeça, tá ligado, mano? Tipo, não vale muito a pena a gente ficar... Cadê o nisso, mano? Tô olhando aí, não tá, você tá louco? Não vale a pena a gente ficar preso nisso, né, mano? Tipo, ficar travado nisso, tá ligado? Porque... Vocês sabem, né, mano? Porque se a gente tá vindo pra esfriar a cabeça... Ó, chegou até mais um caminhão aí. Se a gente tá vindo pra esfriar a cabeça, mano, eu acho que... Se a gente for ficar pensando nisso, tá ligado? Mano, a gente só vai se empenhar, família. Só vai se empenhar mesmo. E a gente vai viajar de cabeça quente, mano. Isso é louco, tá ligado? A gente tem que viajar, curtir a viagem. E, mano, comer lanche, tá ligado? Eu já tô com fome, mano. Entendeu? Então, tipo... A gente tem que aproveitar 100% essa viagem, mano. E esfriar totalmente a cabeça. E esquecer essa filhinha por um bom tempo, tá ligado? Porque... É complicado, entendeu? É complicado, mano. E aí, viado? Você viu lá como que tá? Tá até lá na frente, irmão. Ninguém sabe o que deu. Ninguém sabe? Ai, meu Deus do céu. Eu chuto... Quantas horas você chuta que a gente vai ficar aqui? Pai, eu chuto umas três horas. Ai, meu Deus do céu. Eu vou dormir? Ah, mas eu tô com muita fome, viado. Eu não consigo dormir com fome, mano. Tá no meio da serra. Não tem pulso aqui. Nossa, viado. Mano, vamos... Eu não vou esperar muito pro carro. Você é louco. Não vou ficar aqui, mano. Mas nem ferrando, ó. Mano, maior medo, tá ligado? Vamos esperar aqui. Ver o que que a gente vai fazer, tá ligado, mano? Porque... Esperar aqui eu não vou, mano. Se for louco, ficar esperando o bagulho ir pra fora do carro, você é louco. Vou esperar aqui dentro mesmo. E... Seja o que Deus quiser, mano. Logo, logo, libera a pista. E... Nós vamos estar de volta na estrada. Se Deus quiser. Se Deus quiser, mano. Ai, família. Mano, conseguimos sair de lá, tá ligado? Como vocês podem ver, ó. Já está ficando de dia. E aí, viado? São seis e quarenta da manhã, mano. Tô cansado já, mano. Tá, mas... Como você tá, mano? Esfriou a cabeça, tudo certo? Mano, eu acho que talvez... Você tem razão, tá ligado, mano? Eu acho que talvez... Seja bom... Dar um ar com a cabeça, tá ligado? Sim, mano. A gente já tá vindo já pra esfriar a cabeça, tá ligado? Quando nós voltar, talvez não se preocupe com isso, mano. Talvez, mano. Mano, só esfria a cabeça, só esfria a cabeça. Depois nós pensamos. Só que desce isso. Tá com medo. Demorou. Pode ser. Bom, quero... Esquecer um pouco isso aí agora, tá ligado? É verdade. Enfim. Já tá ficando de dia, a gente já tá chegando em Londrina. Vai amanhecer, já. Daqui a pouco já tá amanhecendo, tu viagem. Já é seis horas da manhã, não sei nem por que não amanheceu ainda. É, tá estranho, né? A gente saiu de lá. À onze horas, mano. Às seis e quarenta. Mano, loucura, tá, família? Tô fazendo uma parada muito loucura porque eu pensei que a gente ia pra Itajaí, viado. A gente tá em Londrina, mano. Você acha que esse cara não ia vir atrás de Itajaí, mano? Fora do país, mano. Fora do país, mano. Fora do país ainda... Do estado. É isso daí. É isso daí, cara. É porque eu tô com muito sono. Ah, o país é para o Paraguai, gente. E viado? Tamo fudido. Eu não falei para a Gabs. Olha, você também me apronta cada uma, né, velho? Olha, vai tomar a Bahia, né, Turba, pelo amor de Deus, cara? Tamo fudido. Ah, você tá. Tamo não, não me bota nesse meio. Você já tá do meio, já? Não. Você tá do meu lado, na verdade. Não, eu tô ferrado com os balões que estão acontecendo. Ah, mano, você é louco, família. Eu tô com muito sono. Muito sono mesmo. Não sei, né, Turba. Mano, a gente já tá chegando. Esse daí foi muita loucura. E aonde que nós vamos ficar? Você não falou até agora. Quem quer... Depois você vê, mano. Eu vou tentar... Mano, nós vamos chegar a esse horário na casa de uma pessoa.